Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa nova teoria conspiratória que surgiu nos meios políticos do Brasil e ganha corpo a partir das redes sociais, da divulgação inclusive de jornalistas profissionais que dão ouvidos a determinados movimentos conspiratórios que na verdade não resistem a uma investigação mesmo que superficial. A história é a seguinte, Lula mandou matar Bolsonaro. É uma afirmação feita por uma senhora que se identifica como Kátia Santos Arbex que diz ter provas contundentes de que esse fato é verdadeiro. Bom, antes eu gostaria de solicitar que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse aqui no canal e ativasse as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Eu peço também que você compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Kátia Santos Arbex é o nome da fera. Ela publicou um áudio no Facebook, ao lado de uma foto tem um perfil. Não se sabe efetivamente se é Kátia Santos Arbex ou se é qualquer outra personalidade, qualquer outra pessoa. Uma imagem criada com esse objetivo de gerar a ideia de que seja uma pessoa de verdade. O fato é que ali tem um áudio, ali tem uma voz colocada para transmitir uma informação que se quer colocar como verdadeira. A afirmação é a seguinte. O militar chamado Márcio Santos Arbex manteria relações com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de honra do PT e ex-presidente da República. Presidente de honra do PT e ex-presidente da República, que seria o grande responsável pelo atentado, que no dia 6 de setembro de 2018, por pouco, não tirou a vida do então candidato e hoje presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Esse camarada, Márcio Santos Arbex, seria o elo entre Lula e o elemento Adélio Bispo. Adélio Bispo, que durante um determinado período de tempo foi filiado ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, um dos partidos de esquerda que inclusive dão sustentação ao PT, que participaram dos governos petistas entre 2003 e 2013. Aliás, 2016 foram 13 anos de governos do PT no Brasil, dois governos Lula, uma reeleição da Dilma, eleição e reeleição e um pouco mais de um ano de governo quando ela foi afastada por irregularidades graves na condução fiscal do país e a falência generalizada das nossas empresas, os empregos que se foram, cerca de 12 milhões e 700 mil empregos foram destruídos e cerca de 320 mil empresas fecharam suas portas nos períodos de governo do PT aqui no Brasil. Então, Lula teria, segundo essa senhora, motivos para querer a morte de Bolsonaro naquele momento porque ele liderava a disputa em direção ao segundo turno e não obstante o fato de pesquisas eleitorais encomendadas pelos principais veículos de comunicação o colocarem como derrotado em disputas com o Alckmin, com o Ciro, com o próprio Haddad, mas nos bastidores já se sabia que Bolsonaro seria o candidato eleito em 2018. Na prática, é tudo muita especulação, é tudo muito achismo, é impossível, mesmo através de pesquisa, você saber quem vai ser ou não vai ser eleito num determinado processo eleitoral porque, como os próprios representantes de institutos, pesquisadores dizem, a pesquisa ela reflete, é um momento da campanha, não quer dizer que aquele retrato ele se materialize no dia da eleição, ele é apenas uma indicação do que deve ser feito pelo candidato ou pelo partido para manter a liderança e marchar celere rumo ao propósito que ele almeja que é, na verdade, ganhar uma eleição. Então, diz, diz-se na época, dizia-se na época que Bolsonaro iria perder para qualquer dos candidatos com que fosse para o segundo turno, muito embora tenha tido uma votação consagradora no primeiro turno. Na prática, era o discurso, a narrativa que se impunha à nação com o objetivo de, em caso de necessidade, se aplicar este golpe contra a democracia. É como eu digo, é muita conspiração, é muita teoria conspiratória para um país com uma democracia tão jovem e tão imatura, por assim dizer. Basta ver as manifestações nas redes sociais, as pessoas se apaixonando por partidos políticos, por políticos, por governantes e não levando em consideração sequer o bom senso que se deve ter na hora de se adotar uma decisão eleitoral que, sem dúvida, é uma das mais importantes decisões que se possa ter, que qualquer cidadão possa ter. Então está aí o seu Adélio Bispo, está aí o seu Lula nas duas extremidades, e entre eles esse suposto militar Márcio Santos Arbex, que é denunciado pela sua própria parente Cátia Santos Arbex, através de um áudio colocado no Facebook e que já ganhou milhões de visualizações em diversas redes sociais, no YouTube, no próprio Facebook, através do Twitter, esteve nos trends durante 3, 4 dias seguidos e foi o que me levou a gravar esse vídeo aqui. Por quê? Com o objetivo de tentar analisar essa questão das fake news, porque nós temos realmente muitas teorias conspiratórias, teorias que mostram, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal conspirando para derrubar o Presidente da República, o Congresso Nacional conspirando para derrubar o Presidente da República, e o grande objetivo sempre é derrubar o Presidente da República como se, se você colocasse qualquer outro presidente, ele não estivesse obrigado pelo império da lei a cumprir com suas responsabilidades institucionais e constitucionais, respeitando os procedimentos determinados pela Constituição. Nenhum presidente, exceto aqueles que agindo ao arrepio da lei levaram o país à situação em que ele se encontra hoje, têm o direito de acabar, de prejudicar a vida da população brasileira, como já se fez no passado recente, porque a própria população não vai permitir. No meu ponto de vista, se trata de mais uma fake news, de mais uma informação conspiratória com o objetivo de conturbar o já conturbado um quadro do Brasil, um quadro da própria democracia, como eu disse, uma democracia muito jovem, que é desde 1985, mas que nunca se consolidou na prática. Olha, você teve governos que compraram eleições, que corromperam eleitores e que, de fato, fazem o que bem entendem com o processo democrático, jogando com o sentimento das pessoas, colocando as pessoas hora para cá, hora para lá, como se estivessem numa valsa, sendo tiradas para dançar. E tendo os seus movimentos coordenados por um mentor que estaria acima de tudo e de todos, acima do bem e do mal. E, na verdade, nós não temos nenhum clima que induza ou que indique esse tipo de conspiração, a não ser na cabeça criativa de muitas pessoas. Imagino que a ação de uma senhora, uma figura como essas, que traz uma informação tão grave para o contexto de uma discussão política que nós estamos vivenciando agora, que também é muito grave. Ela tem informações concretas ou não tem informações concretas? Porque as afirmações feitas no vídeo não indicam absolutamente nenhuma objetividade no sentido de elucidar este, que é um dos crimes mais graves que se tem praticado contra o sistema democrático brasileiro, a tentativa de assassinar um candidato a presidente da república, no pleno exercício da sua campanha e diante de milhares de testemunhas. E os próprios que mandaram e os próprios que tentaram tirar a sua vida, que atentaram contra a sua integridade, são os mesmos que hoje insistem em denunciar que se tratou de uma facada fake. Ou seja, uma que facada, dizer que não foi um fato verdadeiro. Estadão quase perde a vida e ainda se acusa de que foi uma armação para que ele ganhasse uma eleição, que já estava, de acordo com os bastidores, de acordo com as análises de bastidores na época, praticamente liquidada em favor do candidato da oposição, o principal candidato da oposição, que no caso era o Jair Bolsonaro, um candidato de uma oposição legítima, de uma oposição autêntica, que não fazia parte daquele teatro de tesouras, em que determinados partidos fazem oposições apenas de fachada. Mas que na hora de decidir as questões mais importantes do país, eles estão todos juntos, como agora a gente pode ver no Congresso Nacional, quando é para decidir questões importantes e em benefício próprio, eles se juntam contra o país e contra o presidente da república. Isso, entendo, ser muito mais grave e necessário ser analisado e refletido para que se chegue a bom termo. Nós estamos vivendo uma pandemia e, mais do que nunca, é preciso que as pessoas se conscientizem da necessidade de informações verdadeiras. Com esse tipo de inventividade conspiratória, não chegaremos, sem dúvida, a lugar nenhum. Agradeço a todos que ficaram até o final desse vídeo. Espero que essas palavras possam reverberar positivamente na consciência de cada pessoa para que a gente, dizendo não às fake news e colocando de lado a inventividade conspiratória, possamos dar a nossa contribuição verdadeira, a nossa contribuição efetiva para um Brasil melhor. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.